Então fala galera do canal, tá começando mais um Quem Manda É Você. Antes de começar o vídeo, eu queria responder uma pergunta aí que me fazem frequentemente nos vídeos. Ah, Gesso, você é de onde? Você é de onde? Gesso, você é de onde? Galera, pra quem não sabe, eu sou aqui de Pernambuco. Pra quem não sabe aí, fica sabendo agora. E antes de começar o vídeo também, já deixa o seu like. Vamos tentar bater uma meta aí de 5 mil likes. E também me siga nas redes sociais. Facebook, Snapchat e Instagram, como tá aparecendo aqui embaixo. E também ative o sininho galera, tem muita gente reclamando que não chega o vídeo. Então ative o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo, chegar uma notificação aí pra vocês. E também muita gente tá me pedindo a pegadinha da interesseira do Jet Ski Part 2. Então gente, eu postei há umas duas semanas esse vídeo. Eu vou pedir a vocês que tenham calma, que eu tô planejando essa parte 2. Mas eu tenho que ter um pouco de tempo. Mas em breve eu vou postar a pegadinha da interesseira do Jet Ski Part 2. Aguarde surpresas, hein? E galera, um aviso importante pra vocês. Tamo batendo aí 50 mil likes. E quando chegar a 100 mil likes, eu já fiz a promessa aí. Já postei no Facebook pedindo a opinião de vocês. Mas, quando chegar a 100 mil likes eu quero fazer uma loucura. E a loucura que eu quero fazer é pular de paraquedas de cueca. Então quer me ver pulando de paraquedas de cueca? Marque seus amigos, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Pra gente chegar logo a 100 mil likes. Eu tenho um pouco de medo de altura, mas por vocês eu vou fazer esse vídeo e vai ficar foda. E também um último aviso aí pro vídeo não ficar longo. Muita gente aí me pergunta qual câmera eu uso pra gravar meus vídeos. Eu uso uma câmera semi-profissional. E a outra que eu uso é essa aqui. Essa Sony Action preta. Usou ela pra gravar daily vlog. E pra captar uns áudios também. Então, eu comprei outra recentemente. E essa não vai me ter mais utilidade. Então, pra quem quiser aí começar o canal, gravar daily vlog. Serve também pra tirar foto, estilo GoPro. Quem quiser aí eu vou deixar o valor aqui nos comentários. Com o meu contato profissional. Então, quem quiser realmente comprar. Entre em contato comigo que eu respondo lá no e-mail. E aproveitando a situação. Vocês aí que tem alguma curiosidade sobre mim. Seja pessoal. Seja qualquer tipo de coisa. Seja também sobre o vídeo da interesseira do JetSki. Quer mandar alguma pergunta. Então, mande aí nos comentários. Perguntas. Que eu vou selecionar aí algumas. Pra fazer no próximo vídeo. Respondendo a pergunta de vocês. Não vou poder selecionar todas. Mas as que eu não selecionar. Eu vou responder aqui nos próprios comentários. Então, se você tiver aí alguma curiosidade. Seja sobre o vídeo da interesseira do JetSki. Ou sobre a minha vida pessoal. É só mandar. Que eu vou selecionar. E você pode aparecer aí no próximo vídeo. Então, vamos pro vídeo. Sem mais delongas. Já falei demais. Tamo junto. E é nóis. Bora, bora, bora. Passando nudes. Nudes? É. Que nudes? Nudes, bora. Tem nudes não, boy. Hã? Tem nudes não. Bora, olha só lá. Vamos, 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 vamos. O que foi? Que nudes? Que nudes? Sabe o que é nudes não? Tem não, nudes não, boy. O que é nudes? Você sabe o que é nudes? Então, pô. Então, mas tem não, boy. Manda nudes aí, relaxa aí, ninguém vai ver não. Só eu vou ver, eu vou ver e apago, pô. Mas tem não, nudes não, pô. Eita? Tem não também não. Tem nesse celular? Eu é que não sei. Tem cara que manda nude. Eu? É. Tem não. Pera aí, pô. Se eu fosse mulher, tu mandava pra mim. Mas que nudes, pô. Tem não. É, que nudes. Só se eu fosse tirar agora, né? E aí, bora tirar? Não. Acho que é isso, pô. Ah, beleza. A mão de compaixão, só queria um nude, velho. Acho que ele aí tem não. A mão de compaixão, só queria um nude, velho. A mão de compaixão, só queria um nude, velho. A mão de compaixão, só queria um nude, velho. A mão de compaixão, só queria um nude, velho. Se inscreva. 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 Se inscreva.